O jovem Marco do Rosário visitou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, para apresentar um projeto de inclusão das pessoas com deficiência. Ele tem o transtorno do espectro autista e vem da cidade de Araquari, no norte do estado, que tem 40 mil habitantes e 110 famílias com diagnóstico de autismo. Marco reconhece o quanto as políticas públicas e o tratamento adequado influenciam na saúde e qualidade de vida dos autistas. Por isso, propõe um cadastro e documento únicos das pessoas com deficiência que facilite o acesso a serviços e tratamento em todo o estado. O meu objetivo, que tem como finalidade principal, é unificar os direitos, os benefícios, os serviços já existentes. em Santa Catarina, para as pessoas com deficiência. E também ampliar e desenvolver novas formas de abranger esses mesmos direitos, de maneira que possa desenvolver futuros trabalhos. Para a mãe do Marco, que tem outras duas filhas com autismo, a iniciativa do filho demonstra o quanto é possível avançar na promoção da inclusão das pessoas com deficiência. O meu filho não falava até os 5 anos de idade. Hoje ele fala, conversa. Então, assim, foi muito empenho, muita dedicação. E nós estamos sempre juntos e eu apoiando ele nos projetos que ele vem sempre trazendo para as políticas públicas dos municípios. Autor da lei que criou a carteirinha do autista em Santa Catarina, o presidente da Assembleia reconhece na atitude de Marco um importante passo para o desenvolvimento de ações efetivas em benefício das pessoas com deficiência. Primeiro, sempre é uma satisfação, né? Eu já conheci o Marco, recebê-lo novamente aqui no Parlamento. Pela evolução, por tudo aquilo que a família dele tem enfrentado, mas, acima de tudo, pela perseverança em buscar o conhecimento, em buscar fazer parte da sociedade, né? Porque há uma espécie de exclusão, mas as pessoas buscando o seu espaço dentro deste processo todo é algo assim que enche o nosso coração de energia e de alegria para continuarmos trabalhando políticas que vão em conta da inclusão. Nadal destacou que o Parlamento segue atuando com foco na inclusão das pessoas com deficiência. Uma das iniciativas nesse sentido é a capacitação de professores com formação para o atendimento de autistas. O curso será oferecido gratuitamente pela Escola do Legislativo. É gratuito, vai ser disponibilizado a todos os municípios do estado de Santa Catarina, de forma online, com profissionais capacitados e que terão o poder de levar este conhecimento a todos os nossos professores que têm essa sensibilidade, esse carinho para desenvolver esta disciplina junto aos autistas.